Oi, pessoal! Tudo bom com você, hein? Eu tenho certeza que a vida pode estar boa, mas o cabelo não, né? Porque senão vocês não estavam aqui. Ai, vai fazer o quê, né, fubá? Nós fuçamos, nós gostamos de ver as coisas de cabelo. Eu vim aqui hoje testar uma receita que eu vi lá no canal da mulher que ela disse que é um Botox pra cabelo. Vocês não acreditam que eu fiquei muito tempo, até o ano passado, eu não sabia que era Botox, eu achava que era Botox. Botox é o passo do cavalo, não é verdade? Eu achava que Botox era na cara e Botox era do cabelo. Ai, meu Deus, eu já fiz até vídeo aqui chamando de Botox. Mas agora eu sei que é Botox. E, aliás, eu não sei direito o que com Botox de cabelo faz. Mas, pelo que eu entendi, fubá, a mulher disse assim, que esse que nós vamos fazer hoje, diz que é bom pra quando o cabelo tá elástico, tá borrachudo. Sabe, que você pega assim, ele estica, vai longe. Diz que cura o elástico do cabelo na hora. Eu não tenho cabelo elástico, gente, porque eu acho que dar cabelo elástico, quem tá com alisante, quem passou água oxigenada. Eu só faço coisa natural e caseira. Por isso que tá saque saca no cabelo. Mas, por outro lado, eu penso assim, que ter um cabelo elástico não deve ser tão ruim. Por exemplo, o cabelo elástico já serve como elástico do cabelo. Você pega, você puxa ele tudo pra trás, tira uma mecha de cabelo elástico, já laceia o rabinho, já faz um rabo de cavalo. Você pode tá usando uma mecha de cabelo elástico pra uma hora assim, você tá com o elástico da calça, da cueca, da calcinha meio laceada, daí você já põe aqui e amarra. Se você comprou uma máscara e o elástico tá muito apertado, tá quase decepando a sua orelha, você pode tirar esse elástico da máscara, pegar uma mecha de cabelo elástico, já gruda ali na máscara, já põe atrás da orelha. Se você tiver um tufo de dinheiro na sua casa, você precisa guardar, deixar ali tudo junto, você já pega o elástico. Não, nesse caso você não vai pegar elástico, porque você não tem dinheiro, né fubá? Se nós tivesse dinheiro, nós não ia tá aqui vendo as coisas de YouTube pra tacar a cabeça. Nós viu lá uma cabeleireira finíssima, né? Não é verdade? Mas antes de testar então a misturinha da mulher, se inscreva nesse canal, fubá do céu. É só apertar o vermelhinho, não vai doer seu dedo, eu juro pra você. Você que tá assistindo aí de clandestino, pra querer saber que o cabelo tá uma stick puxa, e tá com esperança de arrumar, se inscreva, que eu tô com esperança que você se inscreva também. Então a mão lava a outra e a hora que tiver limpa, nós damos na cara da inimiga. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo, tem mais gente, meu Deus do céu. Ajude a crescer com o canal, tá devagar, viu? Não sei o que aconteceu. Se virem, que nós somos uma milícia agora. E aperte o sininho também, pra ele avisar vocês quando tiver vídeo novo. Mas se não avisar, vocês já sabem, né fubá? Tô aqui. Venha, venha. Bom, primeiro de tudo, fubá, eu vou pegar meu tacho. Quem tem esse tacho aqui, tem o melhor tacho do mundo. É um tacho finíssimo, que todas as pessoas tinham antigamente. Hoje em dia, só tem a pessoa que não quebrou o tacho. Esse meu já chegou a rolar no chão, gente. Não quebrou. Vamos pegar também, fubá, um ovo. Esse daqui é um ovo de galinha morena. São galinhas que fazem top less, com a bunda pra cima. Por isso que o ovo já sai meio moreninho, assim. Da cor, assim, quase que seis e meia, sete horas. São galinhas viajadas, finíssimas, que tão de férias lá no Alpe Suíço. Elas não tão mais trabalhando no caminhão de 30 ovos por 10. E tão botando ovo de perna cruzada, que é pra não fazer esforço. E bota apenas um ovo por dia, pra ninguém ficar falando que ela é uma galinha botadeira. É, finíssima. Se começa com ovo, deve ser porque a receita é boa, né? Eu sou da época de quando tinha aquele colorama de ovo. Todo mundo queria comprar, porque diz que o cabelo ficava bonito. Se você lembrou, você tá no grupo de risco, você já sabe, né? Mas o colorama de ovo era um sucesso. Podia ser o cabelo mais bagaçado que fosse. Passou o shampoo colorama de ovo, o cabelo arribava. Então vamos quebrar aqui, fubá. Só que essa receita é assim. Nós não vamos usar o ovo inteiro, mas vamos usar só a clara do ovo. Vai que a vitamina tá na gema e a clara que dá o regaço, né? Como que eu vou tirar aqui, senhor? Colocar na mão mesmo? Que não é pra comer. Se fosse pra comer, eu tava colocando na mão do enjeito. Aí vai sair, pera aí. Vocês precisam ver. Olha lá, saiu. Só ficou a gema pra trás. Isso aqui guarda pra comer mais tarde. Olha, não parece um babalú banana? Agora, fubá, nós vamos pegar e bater esse ovo aqui. Eu peguei esse batedor aqui que vocês deram pra mim até ele virar uma clara em neve. Agora eu fico pensando, imagine, você vai num salão de cabeleireiro, junta o seu dinheiro. Você não aguenta mais aquela situação de cabelo, de borracha, cuspiou e tá brincando de pula-pula em cima. Daí você vai pra um salão, você senta lá na cadeira esperando a cabeleireira trazer um produto finíssimo. A hora que você vai ver, vem a cabeleireira batendo um ovo pra perto do C. Na hora, acho que eu falo pra cabeleireira assim, querida, eu não sou raposa pra você trazer ovo pra mim, viu? Você volta pra trás e traga o produto da L'Oreal. Então eu vou bater aqui até virar neve. Tem que ficar no ponto de neve, fubá. Se você não conhece neve, ele fica parecido com aquela espuma da boca do cachorro louco. Pronto, olha que bonito, olha que bonito. Tá fazendo um suspiro, gente do céu. O que eu tô fazendo? Tacando o produto na cabeça. Se bem que eu acho que não precisava fazer tudo, né, fubá? Olha, deu um tanto aqui. Eu não vou fazer tudo, não. Vou separar um pouquinho pra comer que não é justo uma situação dessa. Ó, tá separado aqui, fubá. Esse daqui eu faço um omelete, alguma coisa. Nem que seja um suspiro com gema, mas eu como. Ai, não posso estar perdendo mantimento. A vida não tá fácil pra ninguém, né, fubá? Agora, a mulher falou que é pra pegar uma maisena. A boneca da maisena tem que estar enfiada pro meio, né? É hidratação, é alisamento, é cauterização, umectação, todas essas coisas de são de cabelo. Tem que estar na maisena. Eu não sei quem que foi a pessoa que um dia tava sem fazer nada na casa e falou assim. Ai, vou tocar maisena na cabeça pra ver o que que acontece. E daí descobriram que maisena dá pra pôr no cabelo. E nós tamo colocando, né, fubá? Ela vai fazer o que? Então, vamos colocar maisena aqui também. É uma cuia, viu? E a mulher disse que é pra mexer devagar porque não pode perder a consistência de espuma de boca de cachorro louco. Nós fizemos aqui. Mentira, ela não falou assim. Não, quer dizer, ela não falou da espuma da boca de cachorro louco. Ela falou que nós não pode perder essa consistência espumosa porque diz que isso entra na fibra da entranha capilar. Então, vamos fazer o jeito que a mulher falou. Mexer devagar aqui. Nossa, mas tem um cheiro de suspiro, fubá do céu. Se eu tacasse um açúcar aqui, eu tenho certeza que virava um suspiro gostoso. Dá tempo ainda. Ai, meu Deus, não acredito gastando um ovo. Mas o importante é o cabelo borrachudo, fortal normal, né? Que borrachudo que eu sei é aqueles mosquitos que dá em beira do rio, não é? Ah, lá, pulou até um bicho aqui. Quer ver? O que será que é isso, meu Deus? Será que é meu pior que não aguentou a gostosura e já pulou de ponta a vez era fundo? Quer ver, eu vou mostrar pra vocês? Ah lá, ó, danado. O que será que é isso? Tipo, o pioi tá gordo, mas não é pioi. Aí, é casquinha. Aí, meu Deus, imagina a gente com pioi dessa grossura na cabeça. Regula um carrapato. Ó, tá feito, fubá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a consistência. Ó, fica desse jeito. É uma coisa de mousse. Agora, fubá, ela falou que é pra deixar o cabelo bem lavadinho com produto de anti-resíduo. Então, eu vou lavar lá com shampoo anti-resíduo bem lavado porque é disso que é pra reganhar as escamas. Porque daí, esse produto vai entrar pra dentro do cabelo. Então, eu vou lavar lá já vem, espera aí. Pronto, lavei três vezes com shampoo. Meu cabelo tá tão sedoso quanto aqueles varal de arame de firma que a turma pendurava a roupa antigamente. Apesar que não pendurava, né? Enroscava a roupa ali. Bati o vento, virava um oito. Mas a roupa não saía. Se eu vou começar a passar, então, aqui, tomara que seja bom pro cabelo borrachudo. Porque eu já tive cabelo borrachudo, eu sei como que é. Tava tão elástico que as lendias brincavam de bungee jumping. Elas pulavam, desciam lá no rego e voltavam pro cabelo. Os mosquitos da cozinha vinha voando, caíram o cabelo que cava e virava mortal pra trás. Tava impossível a situação. Vamos começar a passar aqui, então, fubá. Finge que é um mousse finíssimo que eu comprei no mercado. Ai, parece que tá passando um mousse mesmo, fubá. Imagina, eu tô passando agora esse negócio. Olha ali na janela, passou uma galinha. Ela olha bem pra mim e fala assim, gostou do produto? O ingrediente saiu do meu cu. Ai, eu sei muito desaforo, né? Tô passando o jeito que a mulher falou. Quer dizer, a mulher falou que era pra passar mecha por mecha, né? O meu cabelo dela era comprido. Como que eu vou repartir mecha no meu cabelo? Agora, se você estiver numa cabeleireira, a hora que você perceber ela tá tacando o produto na sua cabeça que nem tacar cimento em cima do tijolo, daí você xinga. A cabeleireira tem que separar as mechas. Nossa, já foi tudo o produto? Meu cabelo puxou tudo. Deixa eu pegar um pouquinho que tá na gema aqui, ó. Por quê? Ai, porque senão não vai dar. Não vem produto atrás. Produto, ai. Já tô achando que vem no potão da manteiga de karité. A mulher disse que é pra pegar tudo enquanto é fio, principalmente nas pontas, onde que a borracha tá mais acentuada. Onde que ele estica mais, onde que ele vai mais longe na hora que puxa. Agora, ela disse que é pra deixar aqui, Fubá, só uns 15 minutinhos pra esse cabelo encorpar e voltar a ser do jeito que ele era. É lógico que eu não vou deixar 15 minutos, né? Não tô louco? Eu quero deixar 30. Ai, vocês também fazem isso, né? Deixa a mais o produto pra fazer um efeito melhor. Vocês acreditam que eu já cheguei e dormi com o produto na cabeça. Acordei que tava até com fungo na nuca, mas pelo menos hidratou. Bom, vamos esperar aqui, Fubá. O tempo de ação não precisa pôr touca nem nada, é só esperar. Então vou deixar a Gi aqui e já volta. Espere aí. Pronto, Fubá. Tá um cheiro de suspiro na minha cabeça que vocês não imaginam. Olha, ficou um pedaço que chegou a endurecer. Deixa eu ver se eu tiro pra vocês. Ai, tá seco. Não sai, não. Ai, meu Deus. Será? Eu faço assim, eu cheguei a esticar o couro cabeludo. Acho que desemborrachou tudo até a cabeça. Agora, Fubá, o que eu vou fazer? Eu vou lavar, porque a mulher disse que agora é só lavar normal. Diz que o que era borracha já voltou normal. Então eu vou lavar, aproveitar e tomar um banho também, que hoje tá frio. Se a gente for deixando muito pra tarde, a gente pula pra manhã, né? Dorme com o régua azedo. Então deixa eu tomar um banho e lá já vem, Fubá. Espere aí. Gente, a hora que eu tava lavando, ó, eu só passei água e depois eu passei o condicionador. Eu senti que o cabelo ficou um pouco mais duro, não sei assim, mais firme. Talvez seja o desemborrachar do cabelo isso, né? Porque como eu falei, vocês não tem cabelo borrachudo, eu posso puxar aqui, ó, que se sair é calvície. Não é porque arrebentou, não. Mas eu achei que ele ficou mais firme e achei, Fubá, que tá brilhando mais ao vocês verem aqui, ó. Eu achei que deu um reflexo a mais no meu cabelo. Agora, boniteza, eu não sei, né? Porque, ó, meu cabelo cresce um pra cada lado. É cada um por si, Deus por todos. Parece que tá tendo uma briga aqui na minha cabeça. Se você tiver um cabelo borrachudo, tente na sua casa, não custa, quer dizer, custa um ovo. Mas pegue um pedacinho pra você comer, boba. Faça o que nem eu fiz, não perca tudo, não. Faça na sua casa. A mulher diz que tira tudo emborrachado no cabelo. Eu gostei, Fubá. Eu acho que fica o cabelo mais brilhoso. Pelo menos um brilho a mais, né? Uma coisa boa na nossa vida. Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha se divertido, além de tudo. Vocês sabem que eu adoro fazer vídeo pra vocês. Adoro estar aqui junto com vocês. Me sinto assim, parte da família dos vocês já. Por favor, Fubá, traga mais gente pro canal. Nós não precisamos que vocês peguem um amigo, uma amiga, uma prima de longe que seja. Traga isso aqui pro canal. Faz você se inscrever. Manda esse vídeo pra mais gente. Quem sabe um dia não vai num cabeleireiro finíssimo arrumar essa queçaça. Aqui embaixo tem a playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Eu vou adorar saber que vocês estão assistindo, viu? Faça a maratona. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois se você há de gostar. E sorria bastante, Fubá. Sorria sempre. Nem que você esteja passando ovo de galinha na cabeça. O importante é estar passando feliz. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo, viu? Tchau.